Porque as maquininhas ficaram mais baratas e eu vou te falar qual ficou mais barata e qual ficou mais caro A T3 Smart é o modelo de maquininha mais completo, imprime o comprovante e tem longa duração de bateria Essa maquininha ela estava custando o valor de R$ 478,80 e agora na Blackton ela está custando R$ 358,80 Então ela teve redução a isso